Tá, isso não mudou, mas um camiseta que chega do mal. Quando a França chega do mal, vai afinar a bola, levar o Griezmann, sobe, não, não. Foi para a frente para a base da França. E por 30 minutos já não sofre quando sofreu os primeiros 15 minutos. Consegue tocar bola um pouquinho mais no campo de ataque. Não tem o talento de virar que é a seleção francesa, mas está encarando e rodando o jogo. Tudo bem? Tudo bem? O jogo é vencedor, com o jogo de golfe em 3.7.12. Fui em atualizência do Cristiano Carta, com falta do Atlantis 3, 2.0. Em 5 níveis, é a 4ª aeroporto do Cristiano Carta. Ele é o primeiro gol do jogo em 2004, com os irmãos e depois de 8, 2, 16. Ele é um jogador com o maior número de jogos na aeroporto, é igualou recentemente, agora na 5ª final. O Atlantis 3, 0.9 gols, também é o goleador histórico nessa competição. O jogo é muito bem, mas a gente está conto, vindo todas as aeroportos, E o Portugal chegou para a 4ª sem final, em cima da futebol da Copa de Gás, o que falta é o Portugal, é o grande título. O título se aproximou na ponta 66, se aproximou na ponta 66, aí vem a defensa do ataque, e quem vinha por aqui é para assanhar o ato e perder o futuro normal, e vai dar apenas tiro de meta. Esse é o lance aí, e o último toque na mão, verdadeiramente, do sanguíaco, ele tentava fazer o cruzamento, e o futebol da futebol acompanhava no império. E também a mesma coisa na 1ª quarta, já chegou a final da última, chegou a 5ª vencer final, chegou no final da última, falta porque não, ele não tinha. A gente falou da Copa de 2006, na Copa da Técnica, o Luiz Felipe Escolar, o Felipão, que, em conta que está todo o jornal do Arguez, mandou uma posturação da carta, mas uma mensagem, assim, de apoio, dizendo que vai estar torcendo muito por Portugal. Naquela Copa, Portugal foi em 4º lugar. Ricardo Carvalho, Líder, que está em 4º lugar, em 6º, e os dois em campo, o Ricardo Campandante, por 6º, em 6º. E quando a Copa da Técnica foi na primeira vez, que foi na Copa da Técnica, em 1966, na Copa da Técnica, porque aquilo também era brasileiro na volta do ano. Não vai, existe o português, mas é o técnico brasileiro também. E agora, isso vai no time, é nossa. E os dois fãs foram muito importantes. Aí a França, um ataque. Aí! Tocou para o meio, o giro! Outra guarda de defesa do Rio, sempre é! Sempre a fufa, que não tem que jogar aquilo pra cima, galera, que era bom, né? No caso, é bem pro ele, pelo Cristiano Ronaldo, parece. Tá com uma barbaridade, o fufa. E a França vem de novo. Pressiona na praia o time de Portugal. Agora chega em um Didinho. Aí! Puxou! 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 Neymar! Tocou! Portanto, é por um motivo físico, mas hoje tem técnico mesmo também. Te tem qualem essa girada que ele deu, cara! Mas ela passou ali entre as pernas, no jogador português, o giro para aPR, quem só nao, vai dar o sangue. Nojo! E uma pressão, mais, para fazer o que a senhora não tinha passado ali entre as pernas do lado. Ele girou e já estava tomando com a bola atrás. E no jogador português. Tenta ligar o ponto de tocar com o palésimo aqui com a maleta, com a maleta. Não vai partir para jogar no jogo. Faz uma grande partida não só pela questão física, mas pela qualidade que demonstrou nesse lance. E se é um grande destaque da seleção francesa até aqui, o rei Patrícia está segurando as portas pelo lado português. Dois do piso impressionantes realmente até agora, é verdade. A seleção francesa é do ponto, está mostrando isso, está aí na final, o rei Patrícia está segurando sempre que as coisas internas e o tempo de desembarco. O primeiro lugar, o madrid, o rei Patrícia está segurando. Chegou a dizer que pela origem que tem, ele não canta, não cantava mesmo, mas muito agora. Eu ia no francês, na apresentação, as coisas começaram por aí. O senhor não vai perguntar, diz assim, se o motivo é esse mesmo. É um motivo muito mais de vestirar o desentendimento com seus companheiros. O que é esse mesmo? O que é esse mesmo? O que é esse mesmo? É, normalmente o presidente do Prezemar tem dois problemas. Esse é um deles, a questão do hino, mas na verdade mais grave foi a questão do escândalo, de um vídeo que foi gravado de um companheiro pela seleção do Banuena, e essa história é mal contada e mal resolvida, e por conta disso, deixando, tirou ele de boa seleção. Agora, o seleção francês também perdeu o Varane, que seria titulado, o jogador do Real Madrid, o zagueiro do Real Madrid, o Gerard, o Machucou também. Tem vários. Antes de começar a Europa, ninguém aqui na França não sabia que a França chegaria a final. O objetivo foi uma bastante desfalcada. E o senhor, o Guilherme Marque, realmente, é o principal jogador. O Guilherme Marque é um grande jogador de seis gols na perfeição, desde o patininho, que ninguém fazia mais de cinco golpes no meu campo. O primeiro gol. O primeiro gol. O segundo 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 gol. No final é o Brindis da Fujou Nós vamos aqui em V6 minutos A primeira vez foi o Brindis O Brindis do Brindis A primeira vez foi o Brindis A primeira vez foi o Brindis A primeira vez foi o Brindis Agora se Fujou, Fujou, acabou O Brindis do Brindis Vesceu muito durante a sua prova Trabalhou com o Brindis Vai passar sempre o Brindis Vai passar o Brindis O Brindis do Brindis Mãe tentou pro meio Jogou O Brindis Resiste no Portugal Agora ele tira Atrás pelo primeiro Mas o Brindis do Brindis Na esquerda do Brindis Parece que o Brindis do Brindis Na primeira vez foi o Brindis O Brindis do Brindis Vem aqui mais um 6 E quem vai chutar, vão ele ter as chances, sete jogadores. A Pileu vence em 36, 30 em século X. Portugal tem que sair mais. A França, apesar da saída do Cristiano Ronaldo, ela não tá tão segura enquanto, porque isso é o final, galera. O final, mesmo sendo grandes atletas, os torceiros humanos também, também, também. E olha só, apesar da puta do pé do Manesmo, é inconscientível também. Você não acredita, ele é inconscientível. É o Manesmo. É o Manesmo. O Meraço, enfrentando o time do Francisco, vem com o Manesmo. Mas, você pode, ele queira a transformação dos canteiros, no trabalho. Aí, pra primeira cabeça, foi no terceiro andar. O Ponte. Foi muito alto. O Ponte, você vai ver na repetição, como ele foi lá, se apoiando. No jogo do Cancê, mas pegou uma ponta jogadora, jogador de um milímetro, já patina, a mão do seta junto, para dar a vitragem. O Ponte. 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 Bota a fecha assim mesmo, e eu quero andar em outra vantagem, e eu quero andar em outra vantagem, e eu quero andar em outra vantagem. Você gosta de refeixar um pouco o rio, para aterrar, para fazer tudo quanto a falha? Nunca sei, reflete o quanto a falha, para mim é, como é que você pode chamar? Um de um agostinho de inglês, e o que está nos acostumado? Um de um bom homem novo, um de um esmarco novo, né? É difícil, né? Não é, não é, não é, não é? Não, não é, 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 não é. Ou, violationou, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Eu posso me meter, por quê. Não é, eu estou no site do canal, eu venho da îlídea saia, de um de um de um de um dos tempos, que eu to, em um dos tempos, com o que eu to ouço? Hoje, mais uma entrada, que teria que ser jogada, e, por que a tarefa eu to uso? Mas, quando você dá uma entrada dessa, para você não estar com menos de cinco minutos de jogo, você começa a pensar que cada um de um dos tempos. É... E aí o Lula, fez o canto também, caiu. Ele não conseguia lá pela esquerda, fez um vazamento, efetiu ele na mesa. Agora o Chico é o Mariano do Santos. Ele não abre o primeiro meio na frente dele. Ele não abre o primeiro meio na frente dele.